Bom, boa tarde. É um prazer recebê-los aqui. A gente esperava muito menos gente do que veio. Nós estamos providenciando algumas cadeiras, vamos ver se chega em tempo. As cadeiras estão subindo, já faz 10 minutos que elas estão subindo lá de baixo para cá. Espero que cheguem umas cadeiras para a gente colocar aqui na frente e diminuir um pouco o desconforto. Mas o assunto é de extrema importância. Eu queria saudar a mesa aqui presença, agradecer a presença de todos. O meu colega Juscelino Gadelha, vereador também. E esse é um tema bastante complexo e bastante, assim, contraditório. Na verdade, existe o seguinte, existe um problema grave que a gente sente no Brasil, em São Paulo particularmente, a dificuldade das crianças aprenderem. Então, se procura dizer qual a razão disso, né? Por que as crianças não aprendem? E se levantou a questão da dislexia, que é uma coisa que já tem há muitos anos sendo falada. E o que está acontecendo? Por que o parlamento, nós aqui, estamos fazendo esse evento? Nós, junto com os sindicatos, com o conselho, uma série de outras entidades que estão aqui, né? Conselho Regional, sindicato e outras entidades. Porque o que está se transformando, acontecendo, é que a dislexia passou a ser tema de vários projetos de lei. Aqui na Câmara Municipal, por exemplo, existem pelo menos quatro projetos de lei sobre essa questão. E esses projetos de lei, justamente, falam da necessidade de fazer um teste de dislexia em todas as crianças do ensino público, no caso do município de São Paulo, do ensino público municipal de São Paulo. Isso existe em prós e contras. Existem pessoas que são a favor e pessoas que são contra. Então, esse debate surgiu justamente por isso. Por quê? Vale a pena, realmente existe 20% de pessoas que sofrem de dislexia. O que é essa dislexia? Então, essa é uma questão que nós temos que tratar com a maior seriedade. O vereador Juscelino, que está aqui ao meu lado, é um dos autores de um dos projetos, além de vários outros que existem aqui na Câmara. Justamente, para nós discutirmos, entendermos o que está acontecendo. Então, a Câmara Municipal de São Paulo tomou essa iniciativa. Eu sou o vereador Eliseu Gabriel, sou presidente da Comissão de Educação. E nós, então, queremos saber muito sobre isso. Não é isso, Juscelino? Eu queria, então, dar a palavra rapidinho, dois minutos, para quem quiser falar na mesa. E depois a gente inicia o nosso primeiro debate, que é a enfrentamento de dificuldade do futuro de leitura escrita no município de São Paulo. Vereador Juscelino. Boa tarde a todos. Queria cumprimentar ao Conselho, pelo seminário, pelas entidades que ajudaram a fazer o seminário. Eu queria agradecer também o novo vereador Eliseu Gabriel pela iniciativa de fazer o seminário sobre dislexia, né? Eu queria, sou dislexo, isso é importante colocar a todos. Tenho uma irmã que também é dislexo. Tenho um assessor meu que também é dislexo. Então, nesse sentido, nós, o ano retrasado, junto com a Associação Brasileira de Dislexia, nós propomos aqui nessa casa um projeto de lei, junto com a ABD, para nós debatermos, junto à sociedade, aqui na Câmara Municipal, um projeto de lei sobre dislexia. E, quando nós aprovamos, em primeira, nosso projeto de lei aqui nessa casa, nós fomos procurados pelo novo vereador Eliseu Gabriel, junto com as entidades de psicologia que queriam debater melhor o nosso projeto e também colocando a sua posição contrária à questão do nosso projeto, porque o Conselho de Psicologia, as entidades de psicologia, é contra a questão da existência da dislexia. Então, foi essa a nossa grande divergência. E eu fiz um acordo com eles, com o novo vereador Eliseu Gabriel, e fiz um acordo com a entidade aqui representada com o Conselho, né? Que nós não aprovaríamos a nossa lei em segunda, e sim nós faríamos um seminário, um debate, claro, aberto, democrático, para debater melhor essa questão da dislexia. E nós fizemos esse acordo, nós cumprimos esse acordo. E nós propomos que, nesse ano, nós, juntos com a ABD, e junto com as entidades de psicologia, nós faríamos esse seminário. Então, o que aconteceu? Só para a gente deixar as coisas muito claras, né? Não deu acordo. Porque não dá para a gente fazer um seminário junto com as entidades de psicologia, sendo que eles não reconhecem a dislexia. Fica muito difícil. Então, a Associação Brasileira de Dislexia, saímos. Então, por isso de um debate virou um seminário, né? Então, essa coisa é uma coisa importante, era um debate virou um seminário, para a gente estar aqui discutindo um pouco a questão da dislexia. Então, nesse sentido, eu fico um pouco triste, né? Primeiramente, o seguinte, que o nosso projeto de lei é muito simples. O que nós queremos? Nós queremos fazer, junto às escolas do município, um questionário para a gente identificar se aquela criança, aquele menino, aquela menina, tem algum problema de aprendizado e se ela tem condições, junto com os profissionais da área, está certo, né? Fazer um questionário e depois ver separadamente ou em conjunto, aí uma questão junto com a própria Secretaria de Educação, né? A gente poderia trabalhar melhor essas questões. Então, o nosso projeto é muito simples, não tem nada de extraordinário. Mas, fica muito difícil aonde que umas entidades importantes, como é o psicólogo, está certo? É contrário e não o reconhecimento, está certo, da dislexia, né? Porque, no meu entendimento, a dislexia não é uma doença, é um distúrbio. Para isso, tem aí, no mundo, está certo, né? No mundo existe vários trabalhos científicos, que são dezenas e dezenas e dezenas falando sobre o assunto, e tem vários trabalhos científicos no mundo falando sobre esse assunto, está certo, né? E tem vários livros aqui no Brasil e no exterior também falando sobre esse mesmo assunto. E aí, fica uma situação constrangedora que o sindicato da psicologia coloca, não, isso não existe. Pô, vamos colocar um pouco a mão na consciência, né? Tanto existe que nós estamos todos aqui debatendo essa questão. Essa é a realidade. Estamos aqui debatendo essa questão porque ela existe. E ela existe em um problema muito sério. Aí eu vou colocar um pouquinho para vocês uma questão. Quando eu era jovem, estava na escola, eu sou dislexia e minha irmã mais nova era dislexia. E aí, a minha irmã tinha mais dificuldade do que eu, ela foi para aquela classe especiais, né? E aí, na escola, eu particularmente, eu tinha vergonha de ficar perto da minha irmã, porque ela era uma coisa diferente das outras crianças. Tinha aquelas salas especiais que colocava vários tipos de problemas mentais, dislexia, né? Então, era uma coisa que era muito constrangedora. E eu, né, para terminar meu estudo, eu fui fazer supletivo, porque eu não consegui me formar na escola pública. Só estou colocando um pouquinho isso, porque essa é uma coisa tão séria, é uma coisa que a gente tem que ter tanta responsabilidade, está certo, né? Não dá para simplesmente a gente colocar as coisas, assim, ó, nós somos contras, é porque isso não existe. Não é verdade, pessoal. E aí eu peço de todo o coração para o Conselho, vem debater conosco a questão do nosso projeto de lei. Porque nessa casa, está certo, nessa casa, a relação política, ela é diferente da relação de institucionais. Eu só não aprovei em segunda porque eu fiz um acordo com vocês. Eu fiz um acordo com vocês. Vai ter oposição? Vai ter oposição. Posso perder? Posso perder, mas eu posso ganhar também. E também eu posso ter uma relação com a executiva, onde vai sancionar ou não a minha lei, está certo, né? Abrir um debate com a Secretaria de Educação, se for o caso também com a própria Secretaria de Saúde, mas a gente reconhece que dislexia não é doença. Então, a Secretaria de Saúde, no nosso entendimento, é para um outro tipo de discussão, não para isso, né? Então, eu só estou colocando isso, estou me desabafando um pouquinho, porque fiquei um pouco triste. Fiquei um pouco triste porque a gente poderia estar aqui com o dobro de pessoas discutindo a questão da dislexia, todos nós juntos, de uma forma de a gente selecionar o que a gente quer no nosso projeto de lei, está certo? Eliseu, muito obrigado pela oportunidade de falar, obrigado pelo conselho que está aqui colocando a oportunidade para a gente falar também e que Deus nos abençoe a todos nós. Muito obrigado. Bom, o Juscelino realmente tem um projeto de lei que solicita um diagnóstico em toda a rede para ver se a criança tem dislexia. Esse é o seu projeto de lei, que está em discussão aqui na Câmara. Então, agora eu queria saber se mais alguém nessa abertura quer fazer outra palavra. Quem não querendo, então nós... Ah, por favor, por favor. Professora... Marilene, Marilene. Professora Marilene Proença. Boa tarde a todos e a todas. Em nome do Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, uma grande satisfação estar aqui nessa casa, na nossa casa, não é? Nossa casa enquanto cidadão do município de São Paulo e estar tendo essa oportunidade, não é? Que nos foi possibilitada pelo gabinete do vereador Eliseu Gabriel, que aqui está e que teve a origem dessa discussão também, não é? No bojo do projeto de lei do vereador Juscelino Gadelha, não é? Com quem nós também iniciamos os nossos debates e as nossas discussões. Então, poder hoje, não é? Nesta tarde, discutir essa questão da dislexia e colocar claramente qual é a posição do Conselho Regional de Psicologia, do Sindicato de Psicólogos, não é? E de outros grupos que estão conosco participando desse debate, nós consideramos como muito importante. Esse debate, ele nasce, não é? Da discussão desse projeto de lei. Durante este ano, desde fevereiro, nós nos reunimos várias vezes, não é? No gabinete do vereador Eliseu Gabriel, Juntamente, durante grande parte, não é? Desse período com a Associação Brasileira de Dyslexia, que depois solicitou a sua retirada da participação nesse debate. De qualquer forma, esse debate está sendo realizado hoje, não é? Nós temos aqui a presença de pessoas que estão, de alguma forma, não é? ligadas ao tema e interessadas no tema. Talvez esse debate não se encerre aqui, não é? Ele seja o início de muitos outros debates que nós ainda teremos que fazer, não é? Em prol da qualidade do ensino e da melhoria da qualidade do ensino no município de São Paulo e no estado de São Paulo. Então, eu acho que esse realmente é um grande momento e nós queremos agradecer essa oportunidade, não é? De, nessa tarde, darmos início, não é? Dessa forma, a esse debate. Esperamos, não é? Que ele traga bastante luz, não é? A essa questão e que possibilite a ampliação também dessa discussão em outros âmbitos, em outros momentos da nossa formação, não é? Enquanto educadores, enquanto pessoas interessadas pela educação. Obrigada. Ainda na nossa abertura, eu queria passar a palavra para o Fábio de Souza. Por favor, Fábio. Que é presidente do sindicato, psicólogo. Boa tarde a todas e a todos. Saudar a mesa em nome do vereador Liseu Gabriel. Parabenizá-lo, nos parabenizar, parabenizar pelo trabalho. Parabenizar a todos e a todas que estão aqui presentes, inclusive em pé. Realmente não esperávamos que a procura fosse tanta. E queria dar uma saudação em nome dos trabalhadores psicólogos e psicólogas. Eu vou fazer uma fala posteriormente, mas eu queria que a gente pudesse nos desarmarmos. Nos desarmarmos no sentido de pensar na política pública. Pensar em que lugar, alguns aspectos que nós tratamos, independente do seu mérito, mas qual é o lugar dentro da política pública e como podemos olhar para a política pública de saúde e educação. Pensar como acolher a população nessas políticas públicas, nos serviços públicos, com os seus trabalhadores e a valorização desses. Como também pensar em propostas que vão para além deste aspecto. Não quero aqui, quero deixar explícito, que em nenhum momento seremos ou somos contra qualquer característica de alguma pessoa. Nesse sentido, também sou pai, eu odeio quando tratam o meu filho de alguma forma que lhe retire o direito de ser algo, de ser ele. Nesse sentido, gostaria que a gente pensasse, dentro dos debates que decorrerão durante a tarde de hoje, em propostas que contemplem essas e outros temas dentro da política pública, pensando na interdisciplinariedade, na equipe multiprofissional e nos recursos públicos que serão utilizados. Quero deixar explícito também que o sindicato, até por ser um sindicato, não poderia ser contra nenhuma associação, nenhum, não poderia ser contra o direito constitucional e humano de se associar e lutar pelos seus direitos, até porque essa é a origem de um sindicato. Nesse sentido, o sindicato está à disposição ao debate, no conjunto dos trabalhadores, no conjunto dos movimentos sociais, e estaremos levando esse debate para outros espaços, seja nos conselhos de saúde, onde eu sou conselheiro, seja nos espaços das conferências de educação, e que a gente possa pensar, para além do dia de hoje, como iremos defender a educação pública com qualidade e os serviços públicos de saúde, que sejam universais, que caibam todos, que sejam integrais, que deem conta das especificidades, e que seja equânime, que atenda às maiores necessidades de forma mais urgente e mais resolutiva. Então, desejo a todos e a todas um ótimo debate e que a gente consiga não se armar, mas se armar com a política pública e com a discussão para além do se é certo, se é errado, se é uma disputa de que posição. Espero que a gente pense no cidadão e, principalmente, nos nossos filhos e dos filhos de todos. Então, desejo a todos e a todas um bom debate e que a gente continue construindo política pública. Ok. Olha, eu queria... nós temos aqui, como isso aqui não é sessão solene, aqui tem oito lugares. Eu pediria que vocês estejam de pé, sentem aqui atrás, por favor, porque assim a gente... porque a câmera, ela precisa... são oito lugares, hein? Classe A aqui, ó. Claro, ali... é... está chegando mais cadeiras. Tem um problema que nós temos aqui, é que a câmera, ela precisa ter espaço. Então, eu diria que as pessoas que estão aqui na frente, ou sentem-se aqui na frente, olha, aqui do lado, chegaram mais cadeira, mas não... porque a câmera precisa ficar nessa posição. Então, eu pediria que todos que estão aqui no corredor, encostem um pouquinho mais para lá ou mais para cá, para que a gente possa... olha, até pode pôr mais cadeira aqui, se for o caso, ó. Mais cadeira aqui, é. Tá bom? E aí, precisaria desobstruir aqui a visão da câmera, que está bem ali, ó. Por favor. Isso. Olha, esse... a câmera é importante porque está sendo transmitido ao vivo no crps.org.br, barra ao vivo. É crps.org.br, barra ao vivo. Então, o que está sendo feito, falado aqui, está sendo transmitido ao vivo. Então, é extremamente importante que seja bem... tem um espaço para que a câmera consiga... Eu pediria até, se tiver cadeira, pode colocar aqui atrás também, que, assim, tiver mais cadeira, né? Realmente, a gente não estava esperando tanta gente. Acho que é o recorde público aqui. Nem no jogo do Corinthians vem tanta gente aqui. Pessoal, olha aí. Então, eu queria... a mesa, então, de abertura está já feita. Eu queria passar para a primeira questão, que é o enfrentamento de dificuldades ou distúrbios de leitura e escrita no município de São Paulo. E eu pediria, então, que a professora Sandra Almeida, que é da Secretaria da Saúde, representando o secretário, ela possa falar. Professora Sandra Almeida, com a palavra, tratando da questão do enfrentamento de dificuldades ou distúrbios de leitura e escrita no município de São Paulo. Bom dia a todos. É um prazer poder estar aqui, enquanto Secretaria Municipal de Saúde. Queria parabenizar a organização do evento e dizer que é muito bom ver uma sala com tantas pessoas para a discussão deste tema. e dizer para vocês que a gente, enquanto Secretaria da Saúde, foi chamada para falar um pouquinho sobre as ações que estão sendo realizadas na saúde com relação à dificuldade de leitura e escrita. E falar para vocês que a gente não tem uma ação específica. A gente tem algumas ações e superpassa várias áreas e vários trabalhos. E eu vou colocar um pouquinho deste trabalho que a gente tem realizado. Até porque é fundamental você estar vinculando essas questões à questão das políticas públicas existentes na saúde e à articulação intersetorial, que é fundamental com a educação para este tema. Pode passar. Então, colocar que todas as ações que a gente tem desenvolvido na saúde, elas passam no trabalho da organização do trabalho a partir da atenção básica como porta de entrada do sistema. E a partir das necessidades da pessoa, essa é referenciada para a rede de cuidado. E que as dificuldades da leitura escrita, quando precisam deste trabalho integrado com a questão da saúde, quando precisam desse olhar da saúde, elas acabam sendo objeto tanto da atenção básica, então unidades básicas das equipes de saúde da família, dos núcleos de apoio à saúde da família, de ações específicas no âmbito da escola. Então, a gente tem o programa Aprendendo com Saúde, que depois eu vou pedir para a Sandra Monetti, da Secretaria Municipal de Saúde, estar apresentando também um pouquinho. E também serviços de referência que a gente tem na saúde e em reabilitação. Pode passar. Então, aqui só voltando à questão da atenção básica, que é responsável por ações de saúde no âmbito individual e coletivo, voltadas à promoção e proteção da saúde, à prevenção do agravos, diagnóstico, tratamento, reabilitação e manutenção de saúde como um todo. E ela acontece, por onde eu vou falar, em UBS, nas equipes de saúde da família, e hoje com o suporte dos núcleos de apoio à saúde da família. Pode passar. Vou trazer especificamente a questão do NASF e das equipes de saúde da família. Hoje, 45% do município de São Paulo está coberto pela estratégia de saúde da família. Até o final do ano, nós vamos ter 1.224 equipes de saúde da família na cidade. E essas equipes de saúde da família têm os núcleos de apoio à saúde da família como suporte, seguindo as diretrizes colocadas na portaria ministerial 154, de 2008. Se a gente for pegar ainda no município de São Paulo, com relação aos núcleos de apoio à saúde da família, a gente tem hoje 79, 86 propostos até o fim do ano, equipes de NASF na cidade. Essas equipes são compostas por diferentes profissionais, sendo que a partir da necessidade é que eu identifico no território que eu vou eleger que profissionais que vão fazer essa parte dessa equipe. Então, tem profissionais médicos, tem profissionais psicólogos, fonoaudiólogos, tem fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, tem várias especialidades. E é a partir do meu olhar no território, do que eu identifico como necessidade, que eu vou definir que equipe é essa que eu vou estar trabalhando. No município, a gente acabou definindo, todas as equipes foram planejadas, de forma a ter pelo menos um profissional de reabilitação e um profissional de saúde mental em cada equipe. Então, o número que a gente tem hoje, até agora, das 79 equipes já contatadas, eu tenho 61 psicólogos e 57 fonoaudiólogos. Dentro das 86 previstas até o final do ano, 70 psicólogos e 66 fonoaudiólogos vão fazer parte dessas equipes de NASP. Pode passar? Então, as equipes de NASP, elas têm como objetivo ampliar a abrangência, o escopo e a resolubilidade das ações na atenção básica e fornecer o apoio à inserção da equipe de saúde da família na rede de serviços. Então, ajudar, contribuir para a articulação em rede dos serviços e também poder contribuir para o processo de regionalização e territorialização. Na atuação, compete a essas equipes compartilhar práticas de saúde no território, então, dar o apoio às equipes e eles atuam tanto neste apoio, quanto na própria unidade onde o NASP está vinculado. E eles têm, por característica, uma responsabilização compartilhada pelo território. Então, eles não fazem simplesmente o acompanhamento, o encaminhamento, mas eles encaminham e têm por tarefa fazer esse acompanhamento longitudinal da pessoa, da família, dentro dessas suas necessidades. Pode passar? Nas atribuições, compete a essa equipe ações educativas, a discussão de casos, a elaboração de projetos terapêuticos individuais, a articulação intersetorial e o desenvolvimento de diversas ações que são colocadas na portaria, entre elas ações de reabilitação. Pode passar? Pode passar. Dentre as ações de reabilitação, está colocado na portaria o levantamento dos problemas de saúde que requerem ações de prevenção de deficiências e necessidades em termos de reabilitação, o desenvolvimento de ações de promoção e proteção à saúde em conjunto com as equipes de saúde da família, incluindo aí aspectos físicos da comunicação, consciência e cuidados com o corpo, postura, saúde auditiva e vocal, hábitos orais, amamentação, controle do ruído, sempre com vistas ao autocuidado. E também o desenvolvimento de ações que subsidiam o trabalho das equipes de saúde da família no que diz respeito ao desenvolvimento infantil. Pode mudar? Também está colocado, entre as ações de reabilitação, o desenvolvimento de ações conjuntas com as equipes, visando o acompanhamento de crianças que apresentam risco para alterações de desenvolvimento, ou acolher os usuários que precisam de reabilitação, fazendo orientações, atendimento em grupo, segmento e encaminhamento, de acordo com a necessidade e a capacidade das equipes, desenvolver ações de reabilitação, priorizando atendimentos coletivos, desenvolver ações integradas a equipamentos sociais existentes, como escolas, creches, pastorais, entre outros, e realizar, em conjunto com as equipes, discussões e condutas terapêuticas conjuntas e complementares. Então, todo o trabalho do desenvolvimento da criança, do acompanhamento desse processo, ele está colocado como atribuição dessas equipes, junto com as equipes de saúde da família. As equipes de saúde da família Inácio, portanto, são responsáveis pelo território definido, onde estão presentes as instituições educacionais e moram os alunos que estudam nessas escolas. Cabe às equipes e aos Inácios, portanto, desenvolver diferentes estratégias, preferencialmente coletivas, voltadas às escolas, famílias, crianças, e com possíveis estudos de leitura escrita também da região. E essas ações são ações de promoção e proteção de saúde nas escolas, avaliação e orientação, atendimento em grupo, ações intersetoriais e encaminhamentos e acompanhamento longitudinal, quando for necessário. Então, a criança que tem uma alteração de leitura escrita, ela pode ter, ela tem, uma vez que ela mora no território, que ela tem a escola, ela tem o suporte dessa equipe na discussão dos problemas e compete a essa equipe a articulação intersetorial com as escolas para que ela possa ter um desenvolvimento. Pode passar. Uma outra ação que a gente tem e que compete, que faz parte dessa rede, quando essas equipes identificam a necessidade, elas podem referenciar para outros serviços. E a gente tem também na Secretaria Municipal de Saúde, hoje, os NIRs, que são os núcleos integrados de reabilitação. Os NIRs são serviços de referência no território, que atendem a pessoa com deficiência, que precisa de reabilitação. Então, o enfoque principal, a especial atenção dos NIRs, é a pessoa com deficiência. Eles se integram a uma rede de reabilitação física habilitada pelo Ministério da Saúde e também são suporte para a reabilitação das pessoas com deficiência intelectual e auditiva. Então, o enfoque principal é a pessoa com deficiência, mas vocês vão ver que eles também atendem, também recebem outras ações de reabilitação. O trabalho que a gente tem feito na Secretaria de Constituição de NIR é para que tenha um NIR por supervisão de saúde inseridos ou em unidades básicas ou em ambulatórios de especialidades. Pode passar? Então, os NIRs possuem equipe multiprofissional, trabalham na reabilitação nas diversas áreas e aí eles têm como objetivo a principal atenção, a especial atenção para o RN de risco ou para a criança com deficiência estabelecida, a criança com deficiência, a intervenção nos casos pós-auto-hospitalar e o TCE e a AVE, o acidente vascular encefálico, o traumatismo craniocefálico até um ano após a lesão. Eles fazem avaliação clínica e funcional, atendimento individual em grupo, trabalham com orientação de familiares, com oficinas terapêuticas e fazem também, por conta da reabilitação física, questão de prescrição, avaliação de órteses e próteses. Pode passar? Em 2004, a gente tinha três unidades habilitadas pelo Ministério. Em 2008, nós temos hoje 32 mil na cidade de São Paulo com equipe multiprofissional para esse atendimento. Pode passar? Esse é um mapa, um pouquinho, que a gente tem trabalhado para que cada supervisão de saúde tenha pelo menos um núcleo de reabilitação. Esse é objeto de uma lei, também no município, agora. Pode passar? E aí, o que a gente entende? Que, uma vez que eles são referência no território, e o território que eu falo enquanto supervisão técnica de saúde e fazem reabilitação nas diversas áreas, a gente tem, entre os atendimentos, diversas outras coisas. Por exemplo, a gente tem grupos do AVC, grupos de coluna, e também a gente tem colocado para as equipes a importância de terem grupos de leitura e escrita dentro do trabalho do NIR. O acesso para o NIR, assim como está dentro de uma rede de saúde, é a partir da unidade básica, que ele é encaminhado para os núcleos de reabilitação, ou desse trabalho integrado entre a equipe de saúde da família e NARF. E aí, eu vou pedir um pouquinho para a Sandra trazer a vivência do Aprendendo com Saúde, que é um trabalho específico na escola. Enquanto ela vem, eu só vou anunciar a presença da Lília Cristina Cotrim Ferraz, conselheira da Comissão de Educação do Conselho Regional de Foneodologia da 2ª Região. Também a Rosimeira Fernandes Maia de Oliveira, coordenora de Educação Inclusiva da Secretaria Municipal de Educação de Jandira, e Roseli Fátima dos Santos Arrojo, coordenadora pedagógica do Centro do Profissional do Paulista, e Marli dos Santos Siqueira, representando a Secretaria Municipal de Educação de Guarulhos. Eu quero agradecer a presença de todos, tenho vi várias pessoas que estão aqui conhecidas, agradecer muito pela presença. Eu queria parabenizar a todos, a mesa principalmente pelo evento, acho que realmente é um momento muito rico da saúde, da educação, e de vocês que têm essa capacidade e essa responsabilidade de estar interferindo e de estar nos auxiliando no desenvolvimento de políticas públicas. Eu sou Sandra, eu sou pediatra de formação, eu coordeno um programa na Secretaria Municipal de Saúde, junto à atenção básica, é um programa desenvolvido em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal da Educação e SPDM. Pronto. Pode ir lá. Então, gente, é um programa que foi criado pelo decreto do senhor prefeito, em 11 de setembro de 2007, e ele dá uma nova regulamentação para a atenção à saúde escolar. Ele tem o principal objetivo, otimizar ações governamentais voltadas para a prevenção e recuperação de saúde de alunos da Rede Municipal de Saúde. Foi feito, inicialmente, um projeto piloto, em 2007, onde atuaram cinco equipes volantes com pediatras, atendendo a 15.201 crianças de 0 a 7 anos, em 65 escolas municipais. Próximo. Então, o objetivo desse programa é um diagnóstico precoce com intervenção em agravos que possam comprometer o desempenho do escolar no município de São Paulo, realizar ações e práticas de promoção em saúde, estimulando a mudança de comportamento e aquisição de hábitos saudáveis. E, com o terceiro objetivo, tão importante quanto os outros, é incorporar a família no processo de acompanhamento da saúde de seus filhos. Próximo. Então, em 2008, esse programa atuou, ampliou as equipes de saúde, incluiu equipes de saúde bucal e incluiu outras especialidades médicas, entre elas, otorrino, dermatologia, neuro, ortopedia, dermatólogo, endócrino, cardiologista. Então, são seis especialidades e, a partir do segundo semestre, com a avaliação do programa e da demanda dessas crianças, foram incluídos fonoaudiólogos e psicólogos nas equipes de pediatria. Eles acompanhavam essas equipes para avaliação das crianças dentro do ambiente escolar em todas as regiões do município. Próximo. Então, foram feitas inicialmente as integrações, que foi importante, a apresentação do programa à rede municipal de saúde, todos os serviços de saúde conheciam, conheceram o programa, a maneira como ele ia atuar e como eles iam se interagir. foi apresentado também os serviços de saúde da rede básica para as equipes do programa. E foram apresentadas as diretrizes de SMS e SME. O programa, inicialmente, em 2008, ele atendeu crianças de 100 EMEs, crianças de 0 a 7 anos, com 332 escolas de 6, apresentando com 48.457 alunos matriculados e EMEs com 168 escolas, com 255 mil alunos matriculados. Próximo. Então, foi o atendimento em 2008, as equipes de pediatria visitaram 569 escolas, onde estavam matriculados 143 mil alunos. As equipes de saúde bucal visitaram 365 escolas, onde estavam matriculados 116 mil 466 alunos. Bom, nas especialidades, quando você faz uma avaliação, essas crianças são avaliadas com pediatra, tem equipe de apoio, tem uma equipe de auxiliar de enfermagem, é feita a avaliação biométrica dessas crianças, é feita uma ficha, essas crianças têm um prontuário, têm um registro, e o importante é a participação de pais durante essa avaliação. foi feito um levantamento, a partir do momento que é detectado algum tipo de problema com essa criança, ou ela tem um histórico de saúde, a ficha de saúde dessa criança também vem acompanhada com a avaliação dessa criança, e se ela tem alguma demanda, alguma dificuldade observada, ela vai ser encaminhada para a unidade, para incluir essa criança na unidade básica de saúde, para fazer o acompanhamento do seu desenvolvimento e crescimento, ou ela vai encaminhada para algum tipo de especialidade, se tem necessidade de um diagnóstico ou de um segmento prolongado. E entre os encaminhamentos mais encontrados, foi os problemas fonaudiológicos, em segundo lugar, otorrino, laringologia, endocrinologia, cirurgias eletivas, ou seja, cirurgias não de urgência, oftalmologia, alergia, dermato, e em outro lugar, a psicologia. E, além disso, casos de problemas respiratórios. Bom, com relação a essa avaliação do programa, por que nós pensamos em estar incluindo fonaudiologia, fonaudiólogas e psicólogas? Principalmente, porque era um número muito grande, com queixas de problemas fonaudiológicos, e os problemas e as queixas psicológicas eram de difícil abordagem. Então, tanto a equipe médica como a equipe da educação não estavam preparadas para o enfrentamento de alguns problemas psicológicos e, muitas vezes, as situações de violência que são encontradas junto às crianças, não nas escolas, enfrentadas pelas crianças. Próximo. Bom, esse é o programa, a avaliação de uma criança, que é feita com o pai, o pediatra está atendendo, está fazendo uma ficha de atendimento. Próximo. Esses atendimentos são todos registrados e arquivados. E, em 2008, como eu já falei, foram seis IMEI, são crianças de 0 a 7 anos. A equipe de fonaudiologia, a partir de setembro de 2008, de setembro a dezembro, foram triadas 5.511 crianças que eram encaminhadas ou por pais, solicitação do pai com relação ao programa, ou após avaliação do pediatra, ou após avaliação e uma solicitação do próprio educador, que reconhecia algum problema e gostaria de um tipo de triagem para essa criança para avaliar e para como ia abordar esse tipo de problema. Então, 34% dessas crianças avaliadas, triadas, foram encaminhadas para diagnóstico ou para um acompanhamento mais detalhado na unidade de saúde, onde você tem como referência um profissional da área de um fonaudiólogo, ou com o NIR, ou com o NASP. Com relação aos atendimentos em psicologia, 3.311 crianças foram avaliadas, sendo encaminhadas para acompanhamento ou para um diagnóstico, 40% dessas crianças. Entre as principais queixas em fonaudiologia, nós encontramos os transtornos da fala e da linguagem, com 51% dos casos, hábitos orais de respiração oral, 32%, seguidos da gagueira, disfonia, perda de audição e outras queixas. Próximo. Aqui é uma avaliação, a pediatra avaliando, fazia uma avaliação da leitura e em alguns casos, porque algumas crianças ainda nessa faixa etária ainda não estão desenvolvendo a escrita, mas era avaliado sempre com a presença do pai. E os pais estavam sempre acompanhando esse tipo de avaliação, que foi uma coisa muito importante no programa. Próximo. Com relação à psicologia, os principais queixos foram a hiperatividade e problemas de atenção, as dificuldades de aprendizagem, a agressividade, em alguns casos, como reflexo de alguns problemas próprios, familiares, enurese e incoprese, obesidade, hábitos orais e dificuldade de relacionamento. Próximo. Aqui, novamente, essa criança, o interessante é a aceitação da avaliação dessas crianças no ambiente escolar. Então, foi uma coisa, assim, muito importante. A integração da criança com o profissional médico e da educação e a saúde foi uma coisa muito importante, é uma parceria muito interessante. Próximo. Então, o fluxo de atendimento a esses alunos com necessidades de acompanhamento e diagnóstico nas diferentes especialidades, então, eles são encaminhados ou para o UBS, Unidade Básica de Saúde, ou Unidade de Equipe de PSF, ou de residência para serem agendados e atendidos, ou tratamento. Durante o atendimento na escola, então, enquanto é preparado todo tipo de atendimento, esses profissionais, fonoaudiólogas, psicólogas e pediatras, eles desenvolvem ações educativas. Como assim? Existe algum tema que esses pais solicitam, ou o pai, o professor, eles solicitam abordagem como acidente, como escabiose, como troca de letras. Então, esse tipo de tema, eles são falados, são discutidos com os professores. e já estão quase iniciando um plano piloto com a participação de fonoaudiólogos e psicólogos em reunião de pais e mestres. Tanto para estar fazendo e estar discutindo sobre esses problemas encontrados na rede durante o atendimento. Próximo. Então, é isso. A criançada interage muito e os professores também interagem muito. Acho que é uma troca muito importante com a educação. É só isso, gente. Obrigada. Bom, eu queria agradecer muito a doutora professora Sandra Almeida e também a professora Sandra no seu sobrenome? Moretti? Moretti. Eu queria, nesse primeiro bloco aqui, nós não vamos fazer debate, porque não é uma questão de debate. A secretaria mostrou como é que eles enfrentam as dificuldades e distúrbios de leitura escrita no município. Então, eles mostraram como a Secretaria Municipal, como a Prefeitura em São Paulo, enfim, as secretarias, enfrentam esse problema na educação. Agora, nós vamos começar as mesas. A primeira, eu queria chamar daqui a pouquinho, então, daqui a pouquinho, não, já está aqui, a professora doutora Maria Aparecida Afonso Moisés, professora titular em pediatria social da Unicamp e que vai falar dislexia existe, é uma pergunta, questionamento a partir de estudos científicos. E quem vai coordenar essa mesa, esse item aqui, esse debate, vai ser a senhora, a professora Marilena Proença. Enquanto isso, eu queria só anunciar a presença da professora doutora Ana Luíza Navos Novaes, diretora do curso de Funaudologia da Santa Casa de São Paulo. Muito obrigado pela presença. E também, a Maria Ana de Toro, é uma psicóloga, é psicóloga, e é do Fórum de Saúde Mental. Queria agradecer muito a presença de todos. E também, tem mais uma aqui, a Márcia Regina, que é assistente do vereador Paulo Frange. Eu queria pedir para a professora doutora Marilena sentar aqui para coordenar. Por favor. Então, a palavra está com a professora doutora Marilena. Então, nós vamos dar início aos debates dessa tarde e apresentando, então, a nossa debatedora, professora doutora Maria Aparecida Afonso Moisés, que é médica pediatra, é doutora em medicina pela Universidade de São Paulo e é professora titular em pediatria da Universidade Estadual de Campinas, Unicamp. Durante os últimos 30 anos, a professora tem trabalhado com questões relativas à saúde da criança e do adolescente, especialmente nas relações entre saúde e aprendizagem e desenvolvimento escolar. Então, nós vamos dar a palavra à professora Maria Aparecida Moisés. Bom, eu quero agradecer o convite e parabenizar a Câmara de Vereadores por estar fazendo esse evento e as entidades organizadoras. E agradecer pela possibilidade de estar aqui discutindo com todos vocês. Eu acho que isso mostra o quanto o tema é relevante e o quanto a gente precisa estar discutindo mais. bom, eu queria dizer para marcar de início algumas questões que eu acho que são fundamentais. Em primeiro lugar é que existem algumas doenças comprovadas que têm uma série de comprometimentos na vida da pessoa, uma série de consequências muito bem objetivas, visíveis, facilmente detectáveis e que entre essas consequências podem dificultar a aprendizagem. Não é isso que a gente está discutindo aqui. Também existe na humanidade pessoas que aprendem com a maior facilidade e pessoas que aprendem com muita dificuldade. E entre esses extremos um contínuo de pessoas. Não estamos discutindo a existência dessa diversidade. O que a gente está discutindo aqui é se essa diversidade e mais especificamente se o polo das pessoas que têm maior dificuldade para aprender é reflexo da diversidade dos seres humanos ou é consequência de uma doença neurológica chamada dislexia. É isso que a gente está discutindo aqui. É isso que eu fui convidada a discutir. E para a gente poder discutir isso, fundamentalmente a gente precisa estar vendo o que é que existe de embasamento científico dentro do campo médico sobre essa entidade nosológica. Bom, para a gente começar eu acho que é importante vermos qual é a definição oficial da dislexia. Oficial eu estou colocando aqui porque a definição aceita pelos autores que defendem a existência da dislexia e pelas entidades que defendem a existência da dislexia. Essa definição é de 2003 é a última e é de alguns autores bastante conceituados entre os autores que defendem a dislexia mais especificamente um Lion e um Chewitz. e claramente eles estabelecem que para eles a dislexia seria uma dificuldade de aprendizagem ou um distúrbio de aprendizagem o nome não muda o sentido de origem neurológica. Portanto é de uma doença neurológica que estamos tratando. e em seguida o que é que caracterizaria essa doença. Eu só quero chamar a atenção que o que está posto aí como características dessa doença neurológica são elementos detectáveis através da leitura e da escrita exclusivamente e são elementos que vão aparecer em toda pessoa que tiver dificuldade com leitura e escrita. Toda pessoa mal alfabetizada vai ter isso. Dificuldade de fluência dificuldade de decodificação tudo isso só adquirimos quando aprendemos a ler bem. Quem não sabe ler bem tem qualquer dificuldade vai ter isto. Portanto dizer que uma doença neurológica é caracterizada por essas questões fica extremamente complicado dentro da racionalidade da ciência médica. A gente está discutindo aqui o que seria uma doença neurológica. Bom continuando ainda segundo as entidades aqui também o exercício de corte e cola tá é como é que é diagnosticada a dislexia. Então dos seguintes modos primeiro por um processo de exclusão isto me preocupa muito uma doença neurológica que só comprometeria leitura escrita diagnosticada por processo de exclusão. Me preocupa. segundo indiretamente a base de elementos neurológicos me preocupa muito mais uma doença neurológica diagnosticada indiretamente não é assim que funciona a ciência em neurologia e diretamente a base de frequência e persistência de erros na escrita e na leitura. Bom qualquer pessoa que tenha dificuldade de leitura e escrita vai ter persistência de erros até que aprenda a ler e escrever bem. Está claro isso, gente? Continuando em todos os diagnósticos o fato da criança não ter sido alfabetizada por processo comum o que que está posto aí é a negação da diversidade do ser humano todos temos que aprender pelos métodos padronizados métodos pedagógicos aceitos como padrões como os comuns todos temos que aprender assim nega-se a possibilidade de que alguns de nós aprendemos mais pela visão outros mais pela audição outros através de outros recursos mnemônicos cada um tem suas estratégias de aprendizagem e de lidar com o já aprendido quando eu digo que não foi alfabetizada pelos processos comuns eu estou negando a diversidade eu estou padronizando homogeneizando quase que liquidificando a humanidade todos temos que ser iguais e histórico familiar com distúrbio de aprendizagem eu só queria lembrar que quando a gente lida com questões ligadas a comportamento e aprendizagem que são as áreas mais complexas e de maior dificuldade de avaliação no ser humano exatamente por serem as mais sofisticadas o componente familiar é extremamente importante porque é na nossa imersão na família nos valores culturais como essa família lida com tudo que a gente se constitui sujeito então sempre tem um componente familiar nesses elementos e o que se diz é 10% da população no mínimo 10 a 20% da população mundial com uma doença neurológica que comprometeria apenas leitura escrita eu só queria dar um dado que na área da saúde nós não lidamos com porcentagem para falar de questões de doenças de ordem biológica nós lidamos com porcentagem para falar de desnutrição anemia verminosa que são doenças socialmente determinadas quando nós falamos de problemas constitucionais biológicos nós falamos de 1 para 100 mil 1 por milhão 1 para 10 milhões 10% 20% da população geral tendo uma doença neurológica que compromete a aprendizagem é muito preocupante isso foge de toda a racionalidade médica ainda mais se a gente agregar como é que é a definição e como é que isso se diagnostica vamos admitir que nesta sala tenha um disléxico assim como nessa transparência tem uma criança disléxica todas as outras e todos os outros nessa sala leem mal pelos mais variados motivos ou porque não foram na escola entraram tarde na escola não gostavam da professora a escola tinha 50 alunos na sala de aula não tinha alô enfim todos os motivos que podemos elencar de ordem social pedagógica política familiar e tem um que é disléxico o desafio é o seguinte como é que vai ser identificada a criança que não consegue ler e escrever bem por doença neurológica no meio de outras 100 que também não conseguem ler e escrever bem bom parece meio óbvio que o diagnóstico não pode ser feito usando instrumentos de leitura escrita é óbvio isso não se eu estou falando de uma doença neurológica eu não posso diagnosticar usando leitura escrita pois é acontece que o diagnóstico é feito exclusivamente com base em elementos de leitura escrita os testes são usando linguagem escrita o diagnóstico é feito usando linguagem escrita o que coloca uma um vício no 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 instrumento um vício nas pesquisas um vício em tudo que se divulga que é é de raiz esse vício porque vejam eu pedi para uma pessoa que lê bem fazer determinada tarefa usando linguagem escrita ela usa determinados componentes neurológicos uma pessoa mal alfabetizada é outra coisa é outro processo cognitivo que ela usa até mesmo projetar uma letra e pedir para ela copiar a letra ou uma palavra são processos diferentes quem sabe ler projeta fac fala bom fac em letra de forma eu sei escrever eu escrevo fac e quem não sabe ler é exclusivamente memória da imagem é memória visual é outro processo então eu não posso comparar pessoas que leem bem e pessoas que leem mal usando a leitura e eu não posso fazer o diagnóstico de uma doença que compromete só a leitura usando a leitura é meio estranho isso em ciência vejam tem um autor que é bastante conceituado e muito citado até porque ele defende a existência da dislexia e ele considerou isso que a linguagem escrita era um instrumento de vício nos instrumentos e ele resolveu tirar a vantagem de quem sabia ler bem e ele fez um teste uma pesquisa com adultos americanos um grupo que tinha um diagnóstico de disléxicos e um grupo que tinha um diagnóstico de normais e ele fez todos os testes só que ao invés de usar o alfabeto ocidental ele usou o alfabeto hebraico que ninguém conhecia e para nenhum espanto ele encontrou que o desempenho foi exatamente o mesmo nos dois grupos e também como era de prever um desempenho muito inferior ao grupo de judeus americanos que conheciam o alfabeto hebraico é disso que a gente está falando eu não posso usar um instrumento feito para quem sabe ler para avaliar quem não sabe ler e quem não souber ler dizer que isso é uma doença ou um distúrbio é essa a questão em síntese o que a gente pode dizer é que preconiza-se alguns autores preconizam eu queria dizer que isso é muito questionado dentro da medicina desde o início não é tranquilo e não é no Brasil aliás no Brasil é onde tem menor questionamento quantidade de publicações e de autores no mundo todo questionando é muito grande dos dois lados defendendo e questionando é um dos pontos mais controvertidos então preconiza-se que existe uma doença neurológica que comprometeria só a linguagem escrita e o diagnóstico é feito usando só a linguagem escrita desculpa gente mas isso não é um diagnóstico no sentido médico isso é um processo de rotulação em que a criança é como sujeito desaparece nesse processo bom como é que surge tudo isso e por que essa polêmica tão grande o que é que temos de comprovação a esse respeito essa história começa toda em 1896 quando um oftalmologista inglês chamado Rinceau Wood escreve um texto dizendo eu acho que as crianças que não aprendem a ler e escrever tem cegueira verbal congênita jamais comprovou nenhum outro autor comprovou em 1918 especulou-se não, não é cegueira verbal é lesão cerebral mínima jamais foi provado em 1925 mudou o nome para estrefo simbolia pelo Orton que é o pai da leitura especular que jamais foi comprovada todos os trabalhos sobre leitura especular mostram que todos nós fazemos leitura especular especialmente quando estamos aprendendo não foi provada em 1962 reconhecendo que nada havia sido comprovado mudar o nome para disfunção cerebral mínima que não se provou surgiu a dislexia específica de evolução que é específica porque compromete só aprendizar a leitura de evolução porque desaparece com a idade não foi provada esses trabalhos esses autores citados com os quatro GCPD que comprovam que a dislexia é uma doença neurológica de origem genética provocada por esses genes aí o que é GCPD? a maior parte dos textos não diz o que é GCPD e olha que foi difícil achar aí em alguns textos aparece é gen candidato a predispor a dislexia não é nem causar é predispor bom, predispor tem um monte de coisas que predispõem 50 alunos na sala de aula também predispõem aliás, muito mais aliás, esse não predispõe desculpe, gente esse determina professor mal pago também determina certo? predispor agora eles não são nem sequer predisponentes eles ainda são candidatos o que que está posto aí? não existe a menor comprovação nem mesmo de que esses genes sejam predisponentes à dislexia eles ainda estão no campo de candidatos desculpem, gente não é assim que funciona em genética tem alguns autores do campo da dislexia que inclusive dizem não, peraí o Kia A0319 não está nem sequer envolvido com desenvolvimento cerebral como é que podem dizer que ele está envolvido na dislexia? é disso que a gente está falando, tá? quando eu digo que não existe embasamento científico ao contrário de tudo que é divulgado alterações anatômicas divulga-se que tem no corpo caloso área occipital parietal temporal cerebelo tudo bem? está o cérebro inteiro aí, né? não, não é que todas essas áreas estão comprometidas é a mesma coisa um grupo de autores diz que as alterações são no plano temporal outro grupo de autores diz que é no corpo caloso outros que é na área occipital e eles brigam entre si é essa a questão eu vou pegar só para situar para vocês tem um autor famoso Galaburda que é o autor de maior renome é o guru reconhecido por todos os autores quando falam de dislexia ele é dos autores mais citados e é dos autores que mais tem trabalhos em alterações anatômicas na dislexia o Galaburda tem uma série de trabalhos da década de 70 e 80 que são repetidamente citados por outros autores em que comprova que o problema da dislexia é uma simetria de neurônios no plano temporal quer dizer o lobo temporal esquerdo e o lobo temporal direito ao invés de serem assimétricos seriam simétricos e essa seria a causa da dislexia e a outra coisa que eles discutem é ectopia neuronal em várias regiões dos cérebros ectopia neuronal é o seguinte um neurônio que deve estar em uma região e vai para a outra está fora de lugar certo? bom, aí você fala assim mas peraí quantos de nós ditos normais temos ectopia neuronal? isso não tem esse dado não foi pesquisada na população em geral presença de ectopia neuronal não sabemos quantos por cento da população em geral tem ectopia e a simetria como é que é? a simetria tem um trabalho muito interessante do próprio Galaburda de 87 em que ele estudou uma população normal ele mesmo diz era uma população que morreu e não tinha nenhuma queixa não tinha nenhum diagnóstico e ele estudou certo? e encontrou que 16% da população normal tem simetria no plano temporal como é que pode? se 16% da população tem simetria no plano temporal da população normal como é que simetria no plano temporal faz o diagnóstico de dislexia? será que é por isso que dizem que é de em torno de 18% a 20% da população geral que é disléxico? será que é? são dados do mesmo autor e aí a gente pergunta mas peraí como é que foi feita essa pesquisa? que método ele usou? quantas pessoas foram pesquisadas? o Galaburda estudou cinco pessoas que ele disse que eram disléxicos como é que ele fez o diagnóstico de dislexia? nem se coloca porque não precisa dizer são disléxicos e ponto aliás essa é uma das características fundamentais quando os autores nas pesquisas sobre dislexia dizem o que eles consideram dislexia é extrema dificuldade para leitura ou dificuldade severa para leitura isso não é critério diagnóstico isso não define um diagnóstico cinco pessoas que ele disse que ele fez o diagnóstico de dislexia com idades variando de 12 a 30 anos este é o autor mais citado todos falam do galaburda desculpem gente não há a menor evidência científica de que existam alterações na anatomia do sistema nervoso central que provoquem apenas um comprometimento de leitura escrita vamos ver agora as alterações funcionais que é especificamente a neuroimagem também se diz que tem alterações em diferentes áreas do cérebro só falta o corpo caloso a mesma coisa alguns autores dizem que é numa área outros dizem que é na outra área e eles brigam entre si para saber quem é que tem o maior prestígio tá o que que é a neuroimagem a neuroimagem são quer dizer na verdade a neuroimagem usa alguns aparelhos extremamente sofisticados de imagem que são usados em toda a medicina e que sem dúvida trouxeram grandes avanços embora sejam caríssimos e tem aumentado muito o custo da medicina em todo o mundo são basicamente três exames o PET que é o que tem a maior resolutividade que é o aparelho mais caro para vocês terem uma ideia a Unicamp está discutindo se pode comprar um PET para o hospital das clínicas da Unicamp ainda não tem tem só o SPECT o SPECT e a ressonância todos funcionam no mesmo a mesma lógica a diferença é de qual é a partícula atômica que eles vão captar se é o pósitron ou o fóton para nós não faz diferença o que importa é faça um um mix de ressonância magnética com mapeamento de tiroides aquele exame antigo em que a gente dava uma substância que era captada pela tiroides quando a célula estava funcionando tudo bem? então eu sei que determinada célula do corpo quando está funcionando ela capta ou libera determinada partícula atômica e o aparelho vai captar isso tudo bem? então são exames que são capazes de detectar uma atividade de um grupo de células ou de um órgão tá? então eu posso detectar por exemplo se uma imagem num osso é uma osteomielite por infecção ou se é um tumor porque a atividade celular é diferente só para dar um exemplo tá? eu também posso fazer exames que enriquecem muito o diagnóstico e neurologia que é a neuroimagem a questão é em todos os exames da neuroimagem eu preciso ativar a área que eu quero estudar certo? que no nosso caso é o seguinte para que o exame detecte atividade na área da leitura a área da leitura precisa ser ativada senão não vai ativar não vai pegar como é que ela é ativada? pela linguagem escrita eu dou textos para a pessoa ler eu faço tarefas com linguagem escrita certo? eu uso a linguagem escrita voltamos a questão inicial como é que eu diferencio de um analfabeto? não tem essa resposta os autores que defendem que esse exame prova que a dislexia é uma doença neurológica dizem que aprender muda o resultado mas não é o contrário? será que isso não prova que não era doença? se quando eu aprendo muda o resultado cura? a questão é o exame detecta a causa de não saber ler ou detecta a consequência no cérebro de não saber ler porque se eu não sei ler quando me dão uma tarefa que usa a linguagem escrita eu olho um pouco saudavelmente eu desligo e a minha atenção diminui é a minha área cerebral responsável pela leitura e escrita diminui o que é muito saudável porque seria um processo obsessivo compulsivo ficar olhando aquilo lá sem saber decodificar está claro isso? vejam essa é a imagem do PET realmente é uma imagem bonita atraente extremamente sofisticada que avança muito eu esqueci só de dizer um detalhe viu gente é que quando eu estava explicando eu fui boazinha eu dei um texto para vocês lerem no exame não é é ler pseudopalavra os testes usados de leitura são ler pseudopalavra pseudopalavra é uma palavra que não existe portanto não vale a gestalt de quando você sabe ler você precisa ler decodificando letra a letra e juntando para formar sílaba para ler certo? algo extremamente difícil para as pessoas que leem muito bem para quem tem dificuldade na leitura é ainda mais difícil outra prova usada é rima de pseudopalavra vocês fazem isso rotineiramente na vida? eu nunca rimei pseudopalavra juízo de letras eu não aprendi isso na escola eu até faltei algumas vezes mas nem tanto eu não sei se uma letra rima com outro ou não é um conceito que não não é posto não faz parte do aprendido e mesmo que fizesse parte do aprendido só valeria para quem aprendeu para quem não tem acesso agora eu fazer um exame em que eu faço um código secreto e quem não acertar o código secreto é doente há algo estranho nisso um autor americano fez o seguinte ele fez o PET em americanos bons leitores com diagnóstico de normalidade fez o teste o PET o exame de neuroimagem e deu um texto em inglês para eles lerem e o PET foi normal as pessoas nem sequer saíram da máquina e ele repetiu o exame dando um texto em espanhol que eles não conheciam e o PET o resultado do exame foi PET de dislexia e aí o que é que o exame avalia ele avalia a atividade cerebral na área da leitura quando eu sei ler um texto que me dão se eu não tenho domínio da linguagem escrita o exame perde o significado portanto gente a neuroimagem não prova que a dislexia existe de novo como eu não quero que acreditem tem alguns autores também sempre autores conceituados no campo vejam essa autora Elis em 1984 está dando para ler? não? não podemos de forma alguma simplesmente dividir a população entre aqueles que são disléxicos e aqueles que não são assim parece pouco provável que exista qualquer sintoma ou sinal que irá distinguir quantitativamente disléxicos de não disléxicos isso aí até faltou um não hein disléxicos de não disléxicos ou seja uma autora num texto sobre dislexia defendendo a existência da dislexia reconhece que não temos elementos precisos para esse diagnóstico e a gente não está falando de criança mal educada criança agressiva ou criança que não sabe ler a gente está falando de uma doença neurológica portanto temos que exigir critérios precisos e bem definidos posteriormente o mesmo schweitz aquele da definição diz eu estou lendo porque no fundo não está dando para ler nossos resultados indicam que a dislexia não é fenômeno tudo ou nada mas ocorre em diferentes graus de severidade embora as limitações de dados tornem necessário impor pontos de corte os médicos devem reconhecer que eles podem não ter validade biológica isso é de 1992 numa revista bastante conceituada New England e mais recentemente em 2006 Sigel diz o seguinte um dos grandes problemas é que não existe nenhum exame de sangue específico ou resultado de imagens do cérebro que possa fornecer um diagnóstico fundamentalmente o problema é que a leitura é medida em um contínuo e não há nota de corte em um teste de leitura que claramente distinga indivíduos disléxicos e não disléxicos a distinção entre dislexia e leitura normal é arbitrária o ponto de corte varia de estudo para estudo exatamente onde está a linha entre disléxicos e não disléxicos é subjetivo e controverso por uma doença neurológica bom entramos então no terreno do tratamento da dislexia que é sempre um tratamento longo caro sofrido multidisciplinar multiprofissional envolvendo vários profissionais isso tudo nós já sabemos o que não se fala muito é que por trás do tratamento da dislexia do TDAH tem escondida a indústria farmacêutica que não aparece muito tá eu sei que dizem que dislexia é uma coisa a TDAH é outra e que dislexia não se trata com medicamento é TDAH que trata e estamos aqui discutindo só dislexia entretanto no site da Associação Internacional de Dislexia que congrega todas as associações regionais de dislexia tem uma sessão que é de perguntas e respostas e lá tem uma pergunta que é TDAH e TDA são distúrbios de aprendizagem? e a resposta é não são distúrbios comportamentais um indivíduo pode ter mais do que um distúrbio de aprendizagem ou comportamental em vários estudos 50% dos diagnosticados com distúrbio de leitura ou de aprendizagem também foram diagnosticados com TDAH certo? em torno de metade das pessoas que tem um diagnóstico de dislexia acabam tendo um diagnóstico também de TDAH embora sejam coisas diferentes diferentes mas não muito como é que é feito o diagnóstico de TDAH eu estou colocando aqui rapidamente não corta e cola o que está no site da associação brasileira do déficit de atenção que é o principal instrumento para o diagnóstico de TDAH que é o questionário SNAP4 na verdade ele é o único os outros rodam em volta dele num sofisma tá? são 18 perguntas as primeiras nove falam de atenção as outras nove falam de hiperatividade e as respostas são isso aí pode ser preenchido aliás tem orientação no site que você pode imprimir e levar para o pai ou para o professor responder e as respostas são bastante demais pouco raramente assim bem fluido né com perguntas tipo parece não estar ouvindo quando se fala diretamente com ele gente primeira coisa que eu discuto com meus alunos em pediatria quando uma mãe diz eu acho que meu filho não escuta é pergunta para ela o que ele não escuta isso é quando ela chama para tomar sorvete ou para arrumar o quarto não há modulação este questionário é aplicado a qualquer idade sem modulação basta ter seis preenchidas em nove como distrai-se com estímulos externos por exemplo uma criança de cinco anos ou um adulto jovem de 60 anos a gente se distrai com estímulo externo aliás é saudável né faz parte da essas primeiras nove fazem o diagnóstico de déficit de atenção e as primeiras nove depois vocês podem entrar no site e olhar com mais detalhe porque são todas do mesmo teor de ausência de cientificidade né essas falam de hiperatividade tipo responde perguntas de forma precipitada antes de serem terminadas depende né se é o primeiro aluno da classe ele é muito inteligente se é o que dá problema ele é hiperativo tem TDAH certo eu devo dizer que eu tenho um xodó particular com a de número 13 tem dificuldade em brincar ou envolver e assim atividade de lazer de forma calma gente o que é brincar de forma calma uma criança ou um adolescente quem brinca de forma calma somos nós por limitações físicas as articulações limitam as articulações limitam tem outras pérolas também né tipo a 11 sai do lugar na sala de aula ou em situações em que se espera que fique sentado aqui está posto qual é o problema que é o seguinte quem espera que fique sentado quem disse que é normal uma criança de 5 anos ficar sentada na sala de aula quem disse que é normal um adolescente ficar sentado quando a gente espera que ele fique sentado é o peso da autoridade de quem define o que o outro deve fazer e não o que é normal não do ponto de vista da educação mas do ponto de vista biológico que a gente está falando aqui bom feito o diagnóstico desse modo eu só queria voltar e lembrar que a questão da indústria farmacêutica e suas relações com a sociedade tem sido bastante divulgadas constantemente sai na mídia reportagens estou encerrando já sobre essa questão tem um site americano que é esse que está posto aí que foi construído e até hoje é mantido por familiares de crianças e adolescentes que morreram pelo uso do metilfenidato que é a ritalina que é a principal droga ainda usada do TDAH e lá tem um relatório do departamento de justiça dos Estados Unidos de 1995 dizendo que todo relatório versa sobre as relações promíscuas entre as entidades a principal entidade que é a CHAD que é crianças e adultos com hiperatividade e déficit de atenção e a Ciba Geig que é a antecessora da Novartis que é a produtora da ritalina e naquele período em 1991-1994 quando as coisas se mediam em milhares de dólares a CHAD recebeu 748 mil dólares da Ciba Geig a gente não tem esse tipo de dado no Brasil infelizmente a gente não tem acesso só tem acesso a coisas como saiu na última veja em que 11% dos médicos paulistanos reconhecem já terem recebido brindes valiosos de indústrias farmacêuticas e aqui a gente tem alguns indicadores indiretos apenas o site da Associação Brasileira de Déficit de Atenção na página principal tem o link conheça as empresas parceiras Janssen Silag e Novartis a Novartis é a produtora da ritalina e a Janssen Silag é a produtora da nova formulação a base de metilfenidato que tem o nome de conserta é uma entidade de familiares que defendem os direitos das crianças e adolescentes com TDAH que dá um link direto para o site da indústria farmacêutica bom só alguns dados numéricos a evolução do número de diagnósticos nos Estados Unidos de 500 mil para 7 milhões em 14 anos em 2007 número de pessoas medicadas com ritalina veja é só ritalina o metilfenidato tem a ritalina o conserto e outras e lá ainda tem a destroafetamina e outras substâncias que são usadas aqui é só ritalina tá 6 milhões de pessoas nos Estados Unidos em 2007 tomando ritalina sendo como era de se esperar a imensa maioria crianças e a imensa maioria das crianças lógico meninos que sempre que o problema é de comportamento os meninos tem mais e no Brasil um dado bastante difícil de achar que só é garimpado pelo IDUM que é o Instituto de Defesa dos Usuários de Medicamentos que é número de caixas de ritalina vendidas é na farmácia ritalina farmácia de manipulação não está aqui tá é 1600% de aumento bom qual é o mecanismo de ação da ritalina exatamente o mesmo que das anfetaminas e cocaínas aumenta a concentração de dopamina na sinapse quando aumenta a concentração de dopamina que lembrem-se é o hormônio do prazer a sensibilidade a todos os prazeres da vida que liberam um pouquinho de dopamina diminui bastante certo e por isto vai-se em busca de mais e mais estímulos que deem muito prazer que só a droga é que é capaz de fazer isso discute-se qual é a consequência para a anatomia do sistema nervoso central em criança com esse aumento absurdo de dopamina dados de que quando se retira o uso de ritalina em adultos aumenta a incidência de droga de são a cocaínas e outro dado que é pouco falado é que nas clínicas de tratamento de droga de são esqueçam ritalina e dizem mas vocês não diziam que era seguro não é um remédio prescrito por médicos que diz que é seguro quais são as reações adversas deste remédio seguro só no sistema nervoso tem essas as mais as mais frequentes não são todas tudo que está com um asterisco é porque segundo a bula da ritalina acomete de 1 a 10% das pessoas dois asteriscos mais de 10% um remédio para tratar crianças e adolescentes com problemas de comportamento e aprendizagem com esta incidência destes efeitos com certeza o remédio é muito pior do que uma pretensa doença e vejam que ele provoca coisas que ele deveria estar tratando 10% tem irritabilidade tontura cefaleia e uma das mais importantes é agir como um zumbi like é ficar contido amarrado em si mesmo nos outros órgãos já estou encerrando Marilene nos outros sistemas as reações adversas são tão importantes quanto tá não é por acaso vejam arritmia taquicardia palpitação hipertensão em 1 a 10% das crianças e adolescentes crianças que não tinham problemas cardíacos não é por acaso que a associação americana de cardiologia preconiza que antes de dar ritalina seja feita uma avaliação cardiológica nas crianças e adolescentes coisa que não é feita de rotina tá na bula da ritalina alguns alertas inclusive uma interessante né que não deve ser usado em paciente agitado tenso e ansioso mas não era isso e nem em crianças menores de 6 anos tá exame de sangue periódico é porque provoca uma queda muitas vezes irreversível de todas as células do sangue hemácias glóbulos brancos e plaquetas então precisa controlar e pode alterar o funcionamento de células hepáticas a ponto de colocar em coma hepático por isso que precisa ter exame de sangue periódico segundo a bula bom por que essa discussão toda aqui o que é que nós estamos discutindo fundamentalmente direito da criança e do adolescente algo que foi construído pela sociedade brasileira ao longo de décadas com muito sofrimento muito sofrimento e muita morte para a gente chegar no ECA e que coloca que a criança e o adolescente tem alguns direitos inalienáveis o primeiro deles é o direito à vida o direito de não tomar um remédio que pode matar por exemplo o direito à liberdade respeito e dignidade o direito à saúde e no ECA está escrito atenção integral à saúde pelo SUS que é outra conquista da sociedade brasileira e que estipulou uma das suas conquistas é que todo atendimento à saúde deve ser feito na rede de saúde para evitar a duplicação de recursos humanos e materiais e inefetividade e outras coisas que já aconteceram muito no Brasil e que a Sandra apontou muito bem que a saúde está fazendo mal lógico falta recurso ainda e falta gente mas está fazendo e tem que assumir mais e direito a uma educação de qualidade para todos essa é a nossa luta o que a gente está vivendo hoje é uma luta declarada contra o ECA de todos os sentidos precisamos acabar com o ECA o ECA da liberdade ao infrator o ECA enfim todo um discurso que eu não vou repetir e a gente está vivendo um outro discurso que também destrói o ECA que é igualar colocar como direito veja é uma absoluta e absurda inversão do que é direito e da nossa construção histórica na sociedade brasileira da nossa conquista que é colocar que a criança tem direito a ter um diagnóstico e um tratamento dentro da escola de uma doença que nem sequer foi comprovada mas vamos admitir que fosse por que dentro da escola e por que triar todo mundo se isso não é feito por exemplo para cuidar de visual por que direito não é direito direito a um diagnóstico que me torna doente e me torna incapaz por que isso sim ao ser diagnosticado como portador de dislexia ou de TDAH está posto que eu não sou capaz de aprender e que eu preciso ter acesso a outras coisas direito a um tratamento que me contém quimicamente e que pode me levar a uma droga de são gente eu não quero que o meu filho tenha o direito de não ser reprovado eu quero que ele tenha o direito de aprender esse é o direito é direito a uma educação pública de qualidade para todos esse é o direito que a gente tem que defender que as crianças possam aprender e que a escola seja capaz de identificar como são as crianças quais os processos que essas crianças usam os processos cognitivos que elas usam para aprender e que a escola e a professora sejam capazes de avaliar as possibilidades e as necessidades de cada criança acolher e ajudá-las a superar os seus próprios limites isso é o direito que nós defendemos obrigada gente obrigado Obrigado.